Preparam-se que a categoria larga é a Nacional Iniciante, o nome shot é do Galão e do Davi, é clínica popular do Vale da Liderança, vem administrando a categoria nacional iniciante, já perde a minha dianteira da prova, na 05 temos o novo líder, é o Jackson, vem liderando agora depois do nome shot do Davi, o Davi Andrade faz o nome shot, o Jackson já ganha a minha liderança e vem administrando, vem passando pernas e o do público taieiro, Jackson primeiro, Davi segundo, o top 3 é o Netinho, o 4 colocado é o Tiquinho, ou não, deixa eu ver, é o Markson, o Adresa Markson é da M.A. de Jess, ele vem aí na, exatamente na 4ª colocação, o Tiquinho aqui, o top 6 é o Capitão, eu ouvi falando dele, o Markson teve problemas, vai agora recuperar, ele quer o 4º, vai marcar, a última colocação, e enquanto isso na 05 vem liderando, é o Atleta, é o Atleta, é o Atleta e Jackson, da sucata e já o do Alvideira a sair feitas, aí é ele, o top 2 é clínica popular do Vale Rússia, o top 3 é o Brasil, o top 3 é o Netinho da Davi Malat, o 4 é planta e motopeças, é o Antônio Quiquinho, o Antônio Quiquinho é top 4, o 1 já tem o 2, agora é o Netinho terceiro, é o top 4, é o Tiquinho, e para fechar o top 5 é o garoto, o povo de Jesus é clínica popular do Vale, a categoria na vista é nacional iniciante na 9 e 2, o CID juntamente com o Markson tem corrida de recuperação, depois tem corrida para a categoria, meu querido, já prepara a nacional, a seja iniciante, o pessoal de casa vem aí, a do Martins, prepara, prepara, que próximo domingo estaremos no campeonato para o Paraibano, Liga Nortea, Copa União, Caponeta Rocha, Paraíba Brasil, e para fechar o mês de Maio Pondim, então, cambro, é na cidade de Prédio dos Santos, a Ló Preta Motos Motocross, categoria nacional iniciante, que história é esse para o Brasil todo, e meu amigo Beto, o Rolichop da AMT, foi perto da Via Andrade, ok meu querido? A AMT Motos Motocross, de acessórios, atacada e parede, chegando lá na AMT, na cidade de Rússia, tem negócio, correto Beto? Então, vamos lá gente vendo, já premia aí o piloto da Via Andrade, a liderança nas mãos do garoto 05, já que são o nome dele, agora o Betinho já vai pressionando o Antônio Fiquiu, vai exatamente para o top 3, e o Davi que era o líder 4, porque o 5º é o ovo de Jesus, ele passou atrás do ovo aqui, deixa eu visualizar, deixa eu visualizar, não sei se é o pedi, é pedi com o moto, se eu não me engano é ele, me ajude aqui, não dá para visualizar o número 2, o Cacatau passa aqui também, cadê o Cacatau? Tentando na criação, é estreia dele né, Rodrigo, Júnior, o Cacatau é estreia dele aí na roda nacional, enquanto aqui, o Pedro do Bote, passa ali atrás do ovo de Jesus, que cai, sozinho e perde ali, a 5ª colocação vai agora para o top 7, Marquistão passa também, enquanto na 22, o nome dele é o Jean Wilson, e aqui temos um novo líder, temos 3, 4 líderes diferentes na nacional iniciante, temos 4 líderes diferentes na nacional iniciante, não é mais um líder o Betinho, ele vinha administrando, vinha abrindo a mente na liderança, vai abrir a placa de última volta quem? vai abrir a placa de última volta quem? o líder da prova, é o Antônio Kikiu, é isso aí? é o Antônio Kikiu, ele vem de de mal, a Lofan que manda peças, caiu de mão bem, chata na mão dele, 5 líderes diferentes, 5 líderes diferentes, e o Antônio Kikiu, aleveado, vem para ser campeão, prepara a quadriculada, Antônio Kikiu, Antônio Kikiu, é de mal, cadê ele? cadê ele? era o Black M1, foi isso aí? já passou, Rodrigo, já é campeão, o Antônio Kikiu é campeão, da categoria nacional iniciante, Antônio Kikiu campeão, passa o rap, e o Rodrigo, já tá ok, e o Antônio Kikiu torna-se, depois de 5, líderes diferentes, é por isso pessoal, que eu adoro essas categorias de base, depois de 5 líderes diferentes, Antônio Kikiu, da sala de futebol, o Frank Motopensas, é campeão, da nacional iniciante heróis, deixa a live não, deixa eu ver o pessoal de casa, que eu adoro mandar louco pra eles, Obrigado.